Salve, salve galera do canal do Mano Bisa, olha essa imagem que coisa mais linda Isso é a Lua, lembrando que olhando para o céu hoje, nesse exato momento Você vai notar um pontinho ali ao lado da Lua Muitas das vezes esses pontinhos que estão aí próximo à Lua Principalmente os que seguem a linha de órbita Aí do Sol, aqueles que passam aqui junto, nessa mesma linha aqui, junto com o Sol E com a Lua, muitas das vezes são planetas, tá? E hoje nós temos aí um belo planeta aí acompanhando a Lua Coloca nos comentários aí, você já sabe qual planeta, chuta qual planeta é esse aí Galera, mas essa imagem aqui, com esse pé de lágrima de Cristo de fundo florindo Com a nossa primavera, já mereceu o seu like, hein? Fala aí se essa imagem aqui merece ou não merece um like aí Mereceu, obrigado, obrigado a galera que está deixando o like aí no canal do Mano Bisa E a gente procura manter vocês aí sempre informados sobre os acontecimentos astronômicos Tudo que acontece aí no céu noturno, então se inscreve, você que ainda não faz parte da nossa família Tá bom? Então vou revelar para vocês agora Lembrando que muitas das vezes esses planetas, ele costuma ser Marte, Saturno e Júpiter Já deu uma dica, hein? Qual dos três será? Bora revelar, produção? Então o planeta acompanhando a Lua hoje, trata-se do planeta, acertou quem falou, Saturno Isso mesmo, o planeta Saturno aqui todo imponente ao lado da Lua Vai haver a ocultação, só precisa ver quando a ocultação ocorre durante a noite Tem aquelas imagens bonitas que o pessoal com telescópio consegue fazer Que fica só os anéis aparecendo ali na hora da ocultação, né? Mas quando ocorre durante o dia, infelizmente não dá Tá bom? Mas hoje aí, fica registrado essa bela imagem Aqui com essa lágrima de Cristo também aí compor no nosso céu doutor aqui do canal do Mano Bisa, tá bom? Gosta de astronomia, de tudo que acontece, sabe tudo que ocorre aí no céu noturno Nos eventos astronômicos, já sabe É só se inscrever aqui no canal do Mano Bisa Tech Estamos aí há mais de 17 anos aí compartilhando dicas, informação e muito mais, tá bom? A gente se encontra aí no nosso próximo vídeo O Mano Bisa vai ficando por aqui, contando com o seu like aí Bora deixar o like aí, obrigado aí galera que tá deixando o like no nosso vídeo aí, tá bom? A gente se encontra aí, valeu! Mano Bisa saindo fora com essa imagem bonita, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!